Seja muito bem-vindo ao Mara Bacini 100% focado no YouTube E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma opção de pegar vídeos longos E fazer vários cortes com clique O corte fica com o clique, você passa a ter vários vídeos curtos E lembre-se sempre, eu faço muito para transformar em vertical Porque vídeo curto a gente se assemelha a TikTok, a Rios, ao Short Mas você pode também fazer esses vídeos curtos na horizontal, tá? Nada impede a pessoa que quer fazer vídeos curtos na horizontal Mas eu vou fazer na vertical porque adianta o meu trabalho Então vamos pegar um vídeo de uma média de 20 a 30 minutos Que é a capacidade dessa ferramenta Lá na frente vocês vão ver a quantidade que pode de tempo te utilizar na gratuidade por e-mail Você me fala a mesma coisa, na gratuidade por e-mail Mas ela dá bastante tempo para a gente Garanto que dá para fazer mais de 10 vídeos com essa ferramenta Que é gratuita, que é muito boa É uma ferramenta que tem várias outras coisas dentro dela Editores e tudo, como nós vamos ver Eu mostro tudo para você Você que é meu inscrito sabe que eu mostro tudo para você Se você não sabia disso, vai ficar no meu inscrito Se inscreva e ative o sininho E o nome dela é KeepWink, né? Não é DeepWink não, DeepWink é o que é o Telegram É KeepWink É essa aqui Então vamos à nossa ferramenta que é a CapWing Como sempre está aí na sua tela Um endereço em letras grandes CapWink Crie mais conteúdo em menos tempo A CapWink é uma plataforma moderna de criação de vídeos Que ajuda as equipes a criar conteúdo de qualidade Aí você pode dar uma passada aqui Como eu sempre falo Ver tudo que ela tem, porque ela tem bastante coisa No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com os cortes Na verdade, para fazer short Para fazer principalmente TikTok, está dando muito certo A CapWink, ela tem aqui Seus preços Livre Que é o que nós vamos fazer O iniciar Você tem o Pro com 16 Com 50, por exemplo Sempre tem a gratuidade E sempre tem os pagos Para quem for se especializar no processo Então vamos dar aqui O iniciar aqui no Pro Vou trocar a cor do meu mouse aqui Agora já ficou escuro, está ok Eu ia trocar a cor do meu mouse, mas ficou Então já deu o iniciar Então nós temos aqui Português lá em cima Para a gente ver Clique para carregar Compartilhar Mas sempre temos que nos cadastrar Na hora que a gente começar aqui Ela vai pedir para nos cadastrar Então vamos fazer isso logo Entrar É a mesma tática de sempre Facebook E-mail Google Eu vou fazer com o Google Cada um faz com o seu Gmail Com o seu e-mail da forma que quiser E já nos encontramos cadastrados Só um detalhezinho Já que eu passei por essa fase Chegamos aqui já de novo Eu recebi uma crítica essa semana A crítica à vontade Comentário é para isso mesmo Sobre esse processo que eu falo Cada um faz com o seu Gmail Da forma que quiser E nós nos encontramos E será? Por que você não pula isso logo? Porque justamente Pode ser que a pessoa Esteja pela primeira vez Vendo um vídeo sobre isso Então ela não deve ter O entendimento Que você já tem Você que comentou Já vê vários vídeos mesmo Mas eu tenho que fazer o passo a passo Eu acho Essencial você explicar Com perfeição Para as pessoas Mas a crítica Não é uma crítica destrutiva Eu aceitei ela na boa Mas eu estou explicando Expliquei para ele Na devolução do comentário Estou explicando agora Eu gosto de fazer realmente O passo a passo Aqui eu vou pitar Clicar aqui em cima Eu vou pitar pelo modo escuro Eu gosto sempre de trabalhar Com o modo escuro Então eu vou ativar aqui Prefiro Deixa eu voltar aqui para o início Aqui em Tools Que são as ferramentas Ela tem editor de vídeo Ela tem recuperador de som Ela tem dublagem Tem várias e várias Vamos botar aqui Mais uma vez no português Depois eu volto Nós vamos ver os cortes Mas ela tem várias ferramentas aqui Olha só Ela é editor de vídeo Ela é do primeiro rascunho Até o vídeo final Dez vezes mais rápido Conecte a todos O processo criativo Mantém a sua marca Ou seja Ela corta Ela edita Ela mexe com o som Ela dubla Ela transforma Artigos para blogs Ela ainda está tudo Ela tem bastante coisa Tem todos os modelos Você tem bastante variedade De coisa aqui É uma ferramenta muito complexa Que eu posso depois vir a fazer Outros vídeos sobre ela E outro canal Porque aqui o que interessa mesmo É a gente fazer esses cortes Pegar um vídeo longo Gratuitamente Por e-mail Tem uma quantidade restrita Mas é muito boa essa quantidade E a gente fazer os cortes Aposto que nós cadastramos Aqui já Botei o meu nome Fiz lá uma apresentação Não vou atualizar Ele vai estar sempre oferecendo Para ele atualizar Como qualquer plataforma Mas vamos lá Reutilizar conteúdo É aqui que eu vou trabalhar Eu não quero criar um novo vídeo Ou seja Mais uma vez eu explico Tem várias funções aqui É muito bom Inclusive o editor de vídeo deles Mas Tem coisas que são pagas Tem outras que não Todas elas Tudo que eu falei para vocês antes Melhorar o som Separar só o de voz Tudo que eu falei para vocês antes Vai ter uma pequena parte gratuita Mas agora No reutilizar conteúdo Que é o que a gente vai utilizar É bastante tempo Que vocês vão ver A gratuidade Todos os melhores clipes De uma gravação Transforme magicamente Um vídeo longo Com um recurso de áudio Em vários clipes curtos Que já estão otimizados Para a mídia social Arrasteia para listantes ativos Personalize a agenda E faça edições De seus clipes Clique para fazer o download Ou arraste aqui Copie a URL Do YouTube Eu como estou Naquele campeonato Lá do Marçal Eu tenho TikTok Eu tenho Instagram E tenho um short dele Eu vou pegar um vídeo Exatamente O que está dentro do meu computador Sobre ele Selecionar A última entrevista O idioma É inglês Estados Unidos Não Não é inglês Estados Unidos É português Brasil Português Brasil A duração máxima Dos clipes Aqui eu vou definir Qual é a duração Dos clipes Que eu quero Eu quero Entre 45 Ele diz 60 anos ali Mas é segundos Tá Aqui ele diz 45 45 É 60 minutos E 60 A 90 Eu vou querer De 60 A 90 Pelo efeito Monetização Do TikTok Que eu estou muito próximo Com esse canal dele E depois O que eu faço Quando eu for jogar Para o short Ou para o próprio TikTok É só dar uma acelerada Numa edição Eu consigo chegar A menos de 60 Para ali Tópico dos clipes Quer gerar clipes Sobre um determinado Tópico Abordando o seu conteúdo Digite a palavra Chave aqui Separada por vírus Que nós priorizaremos Os clipes Sobre esse tópico É excelente E por isso Como é uma entrevista Ele vai pegar Naturalmente Perguntas e respostas Eu vou vir aqui Agora e Gerar clipes E vamos aguardar E é rápido Vocês podem ver Enquanto você Espera Assista alguns Tutoriais rápidos Para se familiarizar Com o pequeno Estúdio Então eu vou deixar Talvez mais tarde Um momento agora Eu não vou Porque eu estou com vocês Mas eu vou ver sim Depois Mas depois eu vou ver sim Que eu quero aprender Tudo sobre essa Ferramenta E ali em cima está Seus clipes sugeridos Gerando clipes Você receberá Um e-mail Quando eles estiverem Prontos para a revisão Sinta-se à vontade Para sair dessa página Por enquanto Enquanto ele está Gerando aqui Me diz que vai ser Durante nove minutos Mais ou menos Isso tudo você pode mexer Você pode trocar O formato dele Depois se quiser Você pode trocar O formato 16 por 9 1 por 1 4 por 5 Você pode trocar Legenda Tem várias legendas Gratuitas aqui Você pode trocar A fonte Você pode inclusive Usar uma narração De ar Ah também Ele transforma Texto em fala O programa Isso aqui é foco Você ativa ele Porque é focar O principal Foco do palestrante Os altos falantes São sempre centralizados No quadro Formas da onda Você pode acrescentar Se quiser Colorir Você pode acrescentar Emoji Vou deixar Vou ligar Agora já está rolando Mas vou deixar Emoji automático Porque emoji também chama atenção Mas desde já Vou deixar E aqui você vai decidir O que você quer Dos seus clipes Eu deixei primeiro Ele à vontade Mas eu posso botar aqui Webinar Ele vai sempre pegar Quando tiver a dividir Podcast ele transformar Dessa forma E podcast 2 Eu deixei ele à vontade Para ele fazer automático Mas aí você escolhe O estilo que você quer E manda aplicar os clipes Por aí você pode editar Depois um por um Se você quiser Agora sim Agora vamos aguardar Quando estiver pronto Eu retorno Ficou pronto Os nossos vídeos Ele vem com legenda Vem com tudo E aí vamos ver E vem a pontuação 10 de 10 Aqui vem tudo Que vai estar sendo falado 8 de 10 A pontuação Que todas essas Copos, clipes Capcut Eles estão dando Para saber O que tem mais potencial De viralizar Então 7 e 10 Aí vai descendo 4 e 10 E tal Não é bem O que você estava procurando Regenere seus clipes Para editar Uma duração De tópico abordado Mas ele fez aqui Eu trouxe Um vídeo De 22 minutos Para ele fazer Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 é uma faixa Vamos ver qual o tempo Que ele está fazendo Esse primeiro aqui 1 minuto e 18 1 minuto e 12 49 1 minuto 1 minuto e 9 1 minuto Ou seja Dentro daquele Tipo ele achou importante Pegar esses 6 E quanto a gente pode fazer Aqui dentro A gente pode fazer 13 vídeos Ou 33 minutos Tá joia? Você pode trazer um vídeo De 33 minutos Que ele faz até 13 vídeos Então continua com o crédito Posso levar Um outro vídeo lá E aqui ó Você tem o seguinte Vamos selecionar um Para a gente ver Aqui está Ele já vem Com a legenda Se você gostar Se você gostar da legenda Pode deixar Se não você pode editar Se você gostar daqui Você pode deixar Se não você vem aqui ó Editar como projeto Você clica Ele vai te levar Para dentro De um editor de vídeo E aqui você pode alterar E aqui você pode alterar a legenda Você pode botar transição Você pode botar Ó Texto Você pode acrescentar imagens Você pode trabalhar É como se fosse o CapCut Né? Só que eu tenho sempre uma tática Que é a seguinte Eu acabo sempre finalizando Todos esses meus vídeos No CapCut Você pode fazer tudo com um clique Como a gente fez Mas eu acabo Finalizando o meu CapCut Então normalmente Eu tiro a legenda Normalmente eu faço assim Eu venho aqui embaixo Deleto Venho aqui Seleciono a legenda Deleto Eu tiro toda ela Deixo só Ele e o áudio dele Resolveu o problema da Cracolândia Leva de seis meses Intensamente E aí sim eu faço o download E eu só quero aqui Como eu falei Você pode dar uma passada por aqui Porque é um editor de vídeo Muito bom Dublagem Traduz áudio Traduz tudo O negócio realmente é que Você fica com uma pequena quantidade Nessa parte aqui Paga Por exemplo Eu já estourei aqui meu limite Fiquei mexendo com as legendas Para lá e para cá Estourei os limites da legenda Mas aqui agora nós vamos fazer o download Aqui do lado da minha foto Download Projeto de exportação Você vai criar aqui o projeto de exportação Formato MP4 Resolução Eu vou deixar alto Mas eu posso 480 720 Se eu pedir 1080 Está vendo aqui amarelinho 1080 vai pedir para fazer o pano pro Vou deixar então 720 70 nível de compressão Ok Vou vir aqui embaixo Exportar como MP4 E é só aguardar E assim você faz com todos eles A probabilidade de você recomendar o CapWin para um amigo ou colega Minha probabilidade é 10 Dê aos outros acesso gratuito Ajude os outros a aproveitarem o máximo E você envia o convite para quem você quiser Então eu vou fazer o seguinte E dê até 60 minutos grátis a ele Então eu vou enviar o convite para um outro e-mail meu E se eu tenho 33 aqui Eu vou ter 60 no outro Apitou É que ficou pronto Ele apita quando fica pronto Então primeiro mandar o convite para um outro e-mail E aí você preenche aqui Eu botei qualquer coisa lá Você preenche o nome e tal E manda Para o e-mail Aí ele fica pronto Você tem que voltar aqui Você pode visualizar, compartilhar Ou fazer O download Agora sim ele está fazendo o download Aquela hora ele estava renderizando Renderizou Crescionei Agora eu vou ver como é que ficou meu vídeo Resolver o problema da Cracolândia Leva de 6 meses Intensamente Há 2 anos Eu falo por quê? Para recuperar uma pessoa Em um estado de miserabilidade Emocional Perfeito Ele vai vir com a marca d'água aqui embaixo Mas isso a gente sabe resolver Como sempre Eu vou fazer isso agora Com todos os meus vídeos Que eu achar interessante Eu publicar E agora Como eu tinha falado Eu edito no CapCut Deixa eu só tirar isso aqui da linha do tempo Que eu estava editando ele completo Vou importar Um vídeo Download Vou importar um vídeo Eu peguei dele E um vídeo satisfatório Para poder fazer O que eu quero Vou mostrar para vocês Então eu pego o vídeo dele Coloco aqui Então eu Como eu falo Eu utilizo duas vezes O mesmo vídeo Deixa eu aumentar aqui um pouco A linha do tempo Para a gente Aqui A primeira coisa que eu faço 16 por 9 Eu quero ele 9 por 16 Que eu vou querer ele na vertical mesmo Coloquei ele E a primeira coisa que eu tenho que fazer É dar uma esticadinha Para tirar A marca d'água Atirei Posso mexer no áudio dele Eu mexo também Aumento um pouco Costumo colocar um filtro Vou pegar esse filtro vidro Olha como é que melhora a imagem dele Está vendo aqui Melhora bem Então fica uma coisa mais bacana Isso tudo Você não precisa fazer Se você não quiser Fazer com um clique só É como eu fiz lá Estou mostrando Até para justificar E aí aqui Eu venho e peço Legenda Português Estou mostrando a vocês Como eu aproveito O mesmo vídeo Para dois TikToks Se você quiser ter dois Instagrams Ou dois Inclusive dois shorts Dois canais com shorts Faz para você modificar Algumas coisas Legenda feita Vou escolher aqui o modelo Vou pegar logo esse aqui Bem agressivo Eu subo Coloco aqui E pronto Então eu vou mandar Exportar Esse aqui Então já tem um vídeo pronto Cracolândia Exportar Agora já criei o primeiro vídeo Ele vai ficar pronto Esse mesmo vídeo Vai me servir para outro Como eu falei Vou mostrar para vocês já já É só acabar aqui Para vocês entenderem A gente precisa até dois anos Para recuperar ela Ficou pronto Uma pessoa Que eu trouxe E agora O que eu vou fazer É como eu faço agora Aqui para aproveitar o segundo Eu venho aqui Seleciono Primeiro O meu filtro Que eu tinha colocado Deleto ele Segunda Coisa que eu faço Venho aqui Seleciono Toda essa legenda Escolho uma outra Legenda Para ele Vou botar isso aqui Selecionei Vai ficar aqui Essa mesma legenda Estou subindo um pouco Vocês vão entender Por que Já já Seleciono o vídeo Que está aqui Qualquer que seja Subo um pouco E venho Bom O meu vídeo Satisfatório Coloco ele em cima E agora É só descer O vídeo satisfatório Você aumenta ele um pouquinho Para ficar mais equilibrado Aqui E pronto Está pronto Posso Selecionar aqui Vou cortar Para não ficar Bem maior Cortar Cracolândia 2 Agora Esperar ficar pronto Que eu vou dar para vocês Uma terceira opção Ou seja Esse vídeo Não virou 2 não Esse vídeo Vai virar 3 Porque ele tem 1 minuto e 19 Então ele está Acima Do permitido Para short Mas já já Vamos ver isso E para finalizar A mesma coisa Eu venho aqui Seleciono Retiro o filtro Retiro Essa divisão Só que agora Eu também Retiro a legenda Aqui a gente volta Para o tamanho normal Só vir aqui Selecionou o vídeo Ver na rodelinha Tamanho normal Dou aquela Esticadinha básica Para sair A marca d'água E como ele tem 1 minuto e 18 E eu quero agora Aproveitar ele também Para o short O que eu faço? Velocidade 1.1 1.2 1.3 1.4 Vamos ver Se ficou muito esquisito Não, não fica Ele dá uma acelerada No áudio E ficou com menos de um minuto Pode ser para shorts também Aí mais uma vez Exportar Mais uma vez O nome Que eu estou falando Só que agora Eu boto aqui do lado Shorts Eu sei Eu sei que eu fiz A corridinha Para ele Perfeito Então nós temos agora As três possibilidades De um mesmo vídeo Ser aproveitado E não vai dar Reutilizado em nenhum deles Agora nós temos Três opções Com o mesmo vídeo Por que eu estou fazendo Esse vídeo Para vocês? Porque muitos me perguntam Como é que você consegue Ter tantos canais E mobilizar todos eles Está sempre Pelo menos com um vídeo Por semana Em cada um É dessa forma É usando a inteligência artificial É usando todos esses Momentos Que eu mostrei para vocês De pegar um vídeo E conseguir transformar em três Ou seja Aqui eu abrangi Todas as minhas redes sociais E abrangi com três vídeos diferentes Para nenhum cair em reutilizado Nenhum cair em repetitivo Então é dessa forma Que eu trabalho E é dessa forma Que eu peço o like para vocês Eu também trabalho agora Pedindo sempre o like E se chegou até agora É porque gostou do vídeo Então é agilidade Unir a inteligência artificial Para a nossa produtividade E agora Na tela final Vou deixar para vocês O vídeo Sobre o Opus Clip Que também corta E sobre o CapCut Que também corta Que faz esse trabalho Que a nossa ferramenta de hoje fez E se você ficou comigo até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma